E aí, guys! Tudo Transcendido no Ceno40% aí com vocês? Vídeo de hoje é só pra gente poder comentar um pouquinho sobre algo que eu vejo muitos iniciantes perguntando, né, no jogo, que seria alguns problemas, entre aspas, né, pra poder tá liberando a Mega, né, das suas evoluções, porque a galera tava acostumada com a questão dos Evolutors, né, e agora mudou esse formato de evoluções das Megas, BMs e Triple S, né, que tem o sistema de fusão agora também, mas o vídeo não é voltado para o sistema, né, e sim sobre essa dúvida e a galera se sente um pouco deslocada, que, de certa forma, é algo compreensível, né, pois às vezes o Digimon que você quer ter ali pra colecionar, ou olhando por um lado mais for fun, né, do jogo, né, mais divertido, pra brincar, ou até mesmo se distrair ali, sem ser voltado pra meta, ou ficar mais forte, né, só pra você curtir o jogo ali com o Digimonzinho que você gosta, pode ser que você não encontre realmente esse Digimon de uma forma mais acessível, né, essa evolução, no caso, de uma forma um pouquinho mais acessível, em comparação com os outros Digimons que, querendo ou não, vai tá mais na lojinha, né, como a questão da Mega do Impimon, como a questão das Quatro Bestas Sagradas, né, tem também a questão do Imperial Dramon, então são algumas evoluções que são mais fáceis de você poder identificar numa lojinha no DATS do que algum outro Digimonzinho mais meme, né, porque a galera utiliza essas evoluções mais meme pra poder roletar, né, roletar ali pra poder tentar pegar alguma outra evolução. Então o vídeo vai ser mais voltado pra isso, tá? Então, se você também tá voltando agora a jogar o GDMO, até mesmo começando ali a DMO e não sabe como farmar a questão dos seus Teras, Projeto T, um curso com mais de 6 horas de duração, com diversas formas pra você poder farmar a questão dos seus Teras, seja você jogador iniciante, mid-game ou, pelo menos, end-game, tá, realmente algo pra poder te ajudar, se você se sente um pouquinho mais deslocado em relação a isso. No segundo link da descrição tem o Discord deles também lá, se você quiser entrar pra trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, eles vão te auxiliar nisso também, e se você adquirir o nosso link, você já ajuda muito o canalzão aqui. Então, partiu pro videozão e fui! Bom, guys, no vídeo de hoje, então, vai ser mais voltado pra uma dúvida de jogadores iniciantes, né, eu estou vendo bastante a galera perguntando no showt, né, no gritar do chat, que como desbloqueia tal evolução, como que faz pra poder obter tal evolução, então tem uma galera que tá iniciando, né, ou que tá voltando a jogar, e que não sabe que teve a questão do sistema de fusão, bem perdida pra como obter ou como liberar essas evoluções, né, onde agora alguns dos Digimons a gente não vai mais utilizar o próprio Evoluter, e sim o próprio item de evolução. Um exemplo pra isso também, que dá pra poder mostrar e que é bem prático, seria apertando o X aqui, né, com o próprio Egumon. Agora, pra você poder liberar o WarGreymon, você não vai usar mais os Evoluters, você vai precisar do item da evolução dele, né. Se eu até abri o inventário aqui, consigo até demonstrar um item aqui, que é pra destrancar o MetalGarurumon. Então, tem alguns Digimons que, pra você poder liberar essa Mega, você vai precisar do próprio item dele. E esse item a gente só vai conseguir obter nesse sistema de fusão, ou você trocando com algum outro jogador, ou até mesmo comprando as lojinhas do Datsy de algum outro jogador, né. Então, vamos voltar lá pra lojinha do Datsy pra poder exemplificar isso, pra ficar um pouco mais prático também, tá. Bom, voltamos aqui pro Datsy, eu até troquei com o Digimon, eu tô com o Belzebulmon pra poder mostrar um outro exemplo também, que seria praticamente da mesma forma, só que ficar algo mais visual pra vocês, tá. Se a gente interagir aqui com a lojinha, a gente pode buscar por algumas evoluções. Eu vou buscar por uma que seria a Mega, né, do Belzebulmon normal, sem ser o Shin ou até mesmo a BN. Se a gente buscar aqui por Ser Nobre, seria o nome do item da evolução do Belzebulmon, tá. Que seria como se fosse a bandanazinha que tá amarrada no braço dele, né. A gente consegue ver agora que tem um valor de quase 6 Teras, justamente por ser um Digimon que é bem utilizado, né. Então a galera tá indo atrás dele, ainda mais pela questão do Triple S também. Então, por ser um Digimon mais visado, é plausível que seja uma evolução que vai ser um pouquinho mais cara, né. Pra galera poder vender também ou até mesmo ir atrás. Então, o que acontece? Meio que se torna um pouco um empecilho, né, porque se torna algo a mais pros iniciantes terem que ir atrás, né. Que seria a Mega e depois o Burst Mode, né. Então é algo normal da galera se sentir um pouco mais deslocado, né. Porque antes não era assim, tinha a questão do próprio Evoluter. Então pode ser que dependendo da evolução que você esteja indo atrás, né, seja um pouquinho mais caro, né. Entre aspas, porque... Igual, por exemplo, o Belzebulmon, né. A gente até abriu uma lojinha, tem até o Guerreiro do Dragão Negro, que seria o item de evolução do Argrimmon Black, ó. Tá por 1TB. Então, dependendo do Digimon, se você quer um Digimon mais colecionável, né. Igual eu gosto, às vezes, de colecionar o Digimonzinho, ter algum pra brincar e zoar por aí, né. Dependendo do Digimon, você vai ter que ter a sorte de tirar nesses tiros, né. Que logo mais eu vou chegar pra poder exemplificar um pouco em relação a isso. Que é uma quest que, aparentemente, vai ser algo permanente. Ela só vai ter uma rotação, né. Vai modificar ela pra fazer, mas a premiação vai ser meio que o mesmo. Que é pra você poder dar o tirinho no novo sistema. Então, dependendo do Digimon que você esteja atrás, você vai ter que tentar tirar nesse novo sistema. Ou achar alguém que esteja tentando vender ele na lojinha aqui do Datsun. Anunciando que troca ou vende pra você, tá. Então, realmente, dependendo mesmo do novo Digimon, vai ser um pouquinho mais complicado de você conseguir essa evolução, né. É porque tem algumas que, às vezes, não valem tanto. Então, a galera acaba utilizando pra roletar pra uma outra evolução. E você não vai achar tanto nas lojinhas, né. Mas os Digimons que são mais famosos, assim, por dizer. Você vai acabar achando um pouco mais facilidade na loja, né. E uma outra observação, né. É que a gente ganha um outro Digimon ao iniciar, né. Ao criar uma conta, né. Você, sendo um jogador iniciante, vai ganhar um outro Digimonzinho que você escolhe. E, aparentemente, você não pode liberar a Mega. Tá bugando, tá, o item. Você não consegue destrancar essa evolução. Mas, aparentemente, eles já estão tentando trabalhar pra poder normalizar isso daí, né. Pra corrigir esse problema. Aí, assim que for corrigido, eu tento fixar o comentário sobre essa questão da correção. Nesse vídeo, né. Então, eu comento e deixo fixado pra vocês, tá. E uma outra questão também seria a própria quest do evento. Que a gente vai precisar de pegar essa lagrimazinha aqui. Essa gotinha aqui. Que seria Essência 4 Bestas Sagradas Team. E você vai interagir aqui com a Renamon. Vai ter uma quest que você vai pegar ela. Vai ser a última exclamaçãozinha aqui dessa lista. E você vai ter que derrotar o Shuangmon da DG Fácil, tá. Então, você vai pegar esse passezinho aqui. E seria o passe Cristal de Água Fácil. E você vai realizar ele. Vou até fazer aqui pra eu demonstrar. Você vai interagir com o Gilmon, né. Que vai ser uma NPC do Bakemon, devido ao Halloween. E você vai entrar na DG. Entrando aqui na DG, você vai ter que derrotar os bosses, né. Só que você só vai precisar de chegar até a Tartaruguinha. Então, você vai matar uns dois bosses, ó. Vou matar eles aqui. Vou matar o primeiro. Pronto. Vai derrotar o segundo aqui, que é o Marinho de Vimão. E essa aqui seria a quest que realmente, aparentemente, vai ficar permanente. E vai ter só umas rotações, né. Você vai mudar o objetivo dela. Mas você vai poder ganhar a premiação normalmente. Que é justamente pra você ganhar um bilhetezinho. Pra você dar o tiro nesse novo sistema, né. Nesse novo gachazinho das evoluções. A gente vai matar o Marinho aqui. Voltamos ele. A gente vai seguir o caminho normalmente. E vai ter o Shuan pequenininho. Ao matar esse Shuan pequenininho, você já vai ganhar o item da quest. Você já vai completar ela, né. A gente vai matar ele aqui. E aí você vai completar e conversar com a Renamon lá no terminal pra entregar a quest, tá. Como eu já fiz ela cedo hoje, não vai completar aqui pra mim. Porque eu também não estou com ela, tá. Então, completando, a gente vai voltar lá no DATS. Chegando aqui no DATS, você vai interagir com o gerente Alecmon. Que seria o Pumpkinmon aqui. E vai estar aqui, ó. Bilhete de invocação empolgante, né. Seria 100M. Então, você vai trocar essa lagrimazinha. Pagar mais 100M. E você vai ganhar o bilhete. Lembrando que, pra utilizar o bilhete, você tem que ter nível 120 mais de Tamer. Então, a gente vai trocar aqui. Então, você vai vir aqui no Babel. Interagir com ele. Digital Draw. E vai estar aqui, nesse daqui, que é só a Decoração Prata, tá. Que é o sorteio digital empolgante. E você vai dar 11 sorteios, né. Com um bilhetezinho. É como se fosse 11 tiros. E o tier de Digimon é de A até A+. A gente analisa aqui as evoluções, ó. Tem até o do Orgrimmon, o Escudo Bravo. Tem também do Imperial, do Paladino, né. No caso. A gente vai dar os 11 tiros. E vai mostrar as 11 cartas. Você pode clicar em cada uma, se você quiser, pra fazer a animaçãozinha e tal. Ou você pode clicar em ver todos, já vai mostrar tudo de uma vez. Aí, quando dá esse efeito, é porque subiu, tá. Então, tá aqui. Você vai pegar as evoluções. Você pode dar um Ctrl I. Então, o efeito meu aqui, você clica no seu inventário. E vem aqui em inventário exclusivo, tá. Aí depende de como que tá configurado aqui o seu. E tá aqui as evoluções, ó. Tá. Aí a gente viu que a gente pegou aqui do... Venomilismon, do BlackwareGreymon, do Kim Shazmon. E assim por diante, né. Então, você pode vir também e trocar, né. E roletar esses itens. Você pode interagir com o Babel. Usão digital. Pode clicar, ó. Você marcou aqui. Você pode fusionar, ó. Fusão. E assim vai, caso você queira tentar subir ou pegar alguma outra evolução diferente, tá. Bom, guys. O vídeo de hoje foi esse. Era mais pra poder demonstrar um pouco pra galera que tá se sentindo um pouquinho mais deslocado. Ou que tá começando no jogo e não sabe o porquê que não tá liberando a evolução. Ou onde você pode obter essas evoluções, né. Realmente tornou algo um pouquinho mais delicado pra galera que tá começando. Porque fica um pouquinho mais perdido mesmo. Ainda mais por estarem acostumados, às vezes, até mesmo com a questão do Evoluter, né. Porque era bem mais prático pra liberar até a Mega. E agora você tem que ir atrás desse item exclusivo da própria evolução, né. Mas realmente o vídeo não é pra ser voltado ao sistema de fusão, nem nada do tipo. É só pra poder exemplificar um pouco pra essa galera que tá um pouco perdida mesmo. Como você pode liberar essas evoluções. O que que tá acontecendo. Por que que às vezes não tá liberando, né. Realmente pra alguns de monstros colecionáveis, acho que é um problema, né. Porque realmente, às vezes, não vai ter a evolução que você gostaria do Digimon pra você brincar ou pra você colecionar na lojinha. Então você vai ter que tentar ir tirando no Gacha mesmo, de evolução, no sistema de fusão. Até pegar ele mesmo. Ou ir conversando com algum amigo. Ou até mesmo esperar alguém colocar na lojinha pra vender. Acho que realmente o Digimon mais memezinho pra brincar vai ser um pouquinho mais delicado de você poder encontrar nas lojinhas mesmo. Ou até mesmo de estar liberando, né. Mas dois Digimons mais populares vai ser bem mais fácil de você poder identificar nas lojinhas. Ou até mesmo pra você poder obter. Porque realmente a galera vai tentar vender elas, né. É algo que tem uma procura bem maior, né. No cenário do jogo. Mas é isso daí. Se você gostou do seu gostei, se inscreve no canal. Se não tiver gostado, tudo bem. Pode deixar os likes, mas comenta pra mim o que você não gostou. E o que você acha que pode melhorar. Pra gente sempre tentar trazer um conteúdo bem melhor pra vocês, tá. Também só tenho a agradecer mesmo aos subs e aos membros aqui do canal. A galera que gosta, que acompanha, que resenha, que interage um pouco com a gente aí. Toma junto de coração. E desejo também um ótimo dia. Manhã, tarde, noite, madrugada. Independente do momento que você esteja assistindo esse vídeo aí. Então, até o próximo videozão. E fui! E aí